Olá, pessoal! Mais uma vez aqui é o professor Júcio Vupeda e vamos continuar resolvendo a nossa prova. Agora é a questão 10 da OCP. Estamos na questão 13, Kazan 2016, agente administrativo. O que é que essa questão fala aí? Uma pessoa de 1,5 metros de altura projeta uma sombra de 1,8 metros, sabendo que no mesmo instante um prédio projeta uma sombra de 12 metros, conclui-se que a altura do prédio é muito simples, gente. E o assunto envolvido aqui é proporção. Então é uma questão bem simples, uma questão de proporção. E nós vamos procurar a melhor maneira de se fazer. Olha como ela funciona. Uma pessoa de 1,5 metros de altura projeta uma sombra de 1,8. Então eu posso colocar a altura da pessoa que está para a sua sombra. A mesma coisa eu vou fazer para o prédio. A altura do prédio vai estar para a sua sombra. Da mesma maneira. Ele falou o quê? Uma pessoa de 1,5 metros de altura. Então a altura da pessoa é 1,5 metros. Projeta uma sombra de 1,8. A sombra? 1,8 metros. Nós colocamos aqui a igualdade. E é o que ele fala? Sabendo que no mesmo instante um prédio projeta uma sombra de 12 metros. O 12 não vai ficar em cima. Porque é a sombra. O prédio, que a gente não sabe a altura, projeta uma sombra de 12 metros. A altura procurada nós vamos chamar de X. E aí, gente, uma simples proporção. Proporção é bem simples. E vocês sabem que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É a propriedade fundamental da proporção. Ajuda a resolver tranquilamente. É aquela brincadeira que o professor fala cruz credo. Que não é uma cruz, é um X credo. Mas ele fala cruz credo, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou vice-versa. E começamos sempre pelo X. Eu sei que eu poderia ter simplificado aqui de duas maneiras. A simplificação normal e a lateral que nós vamos falar durante o curso. Que é a mais usada. Mas no Brasil quase não se usa. Então vamos trabalhar muito com ela. Mas para não dificultar a questão, vamos aqui. Vou cortar esse metro aqui. Metro sobre metro. Corta, para vocês não ficarem se atrapalhando. 1,8 VX, 1,8 X. 1,5 vezes 12 vai dar 18 metros. Então 1,5 vezes 12 metros, 18 metros. Quem fizer a cotinha aí vai encontrar. Agora vamos dividir aqui. 1,8 X é igual a 18 metros. Quer dizer, X é igual a 18 metros dividido por 1,8. Ao dividir 18 por 1,8, você vai encontrar exatamente 10. Para quem não sabe, divisão com decimal. Em breve a gente está publicando aí. Apesar que essa é bem simples. Olha o que acontece. 18 dividido por 1,8. Para se fazer divisão com números decimais, você tem de igualar as casas decimais. Aqui não existe nenhum número após a vírgula. Aqui existe 1. Então aqui tem 1, aqui não tem nenhum. Você vai empatar. Você coloca a vírgula e um zero. Então agora, aqui tem um número após a vírgula e aqui também. Não mudou o número. 18,0 é a mesma coisa que 18. Agora que está empatado, a vírgula some. Você vai fazer o quê? 180 dividido por 18. Então 180 dividido por 18, logo de vez, 10. Já mata logo a questão de uma vez só. Quer fazer aos poucos? Então, ó, 18 dividido por 18 dá 1. Uma vez 18, 18 para 18 nada. Mas ainda tem um zero aqui para baixar. Não tem onde ele encostar, ele vai direto para o quociente. Então, ó, por isso que encontramos 10. A resposta é letra B de bola. Então é uma questão bem simples, gente, envolvendo proporção. Mas nós vamos estudar. Já prometi para vocês, né? A gente já vem aí com a sequência, assunto por assunto, todos os assuntos do conteúdo do concurso. Em cima do meu livro, vamos trabalhar todas as questões do ACP, mas esses assuntos servem para quem vai fazer as provas do IFBA, quem vai fazer ENEM, quem vai fazer CFO, quem vai fazer concurso em outros lugares. Serve para tudo. Então fica de olho que cada questão é um aprendizado. A mesma coisa. Ah, professor, se a questão fosse de certo ou errado, eu já falei para vocês, a questão viria da mesma maneira. A única coisa que alterar é o finalzinho da pergunta. Uma pessoa de 1,5 metros de altura projeta uma sombra de 1,8 metros. Sabendo que no mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 12 metros. Conclui-se que a altura do prédio é de 10 metros? Aí você vai ter que calcular. Você encontrou 10, então certo. Se ele não falasse 10, conclui-se que a altura do prédio é de 12 metros? Você ia calcular, ia encontrar 10, ia saber que a resposta dele está o quê? Errada. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela atenção. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dá um joão. Se inscreve no canal, divulga. Um abração. Insista, persista e não desista. Lendas e inscrições estão abertas para o concurso da Polícia Militar do Ceará. De 22 de julho a 22 de agosto. Corre, faz sua inscrição online e garante sua vaga. Então vamos que nós estamos juntos aqui em busca dessa aprovação. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.